Direto do plenário está de volta, julgamento da ação penal 470, sessão do dia 20 de agosto de 2012, segunda parte da sessão. Por favor, podemos sentar. Reabra a sessão de julgamento da ação penal 470 e antes de passar a palavra para a continuidade do voto de sua excelência, o ministro relator Joaquim Barbosa, comunica aos senhores ministros que recebi uma respeitável petição dos senhores advogados, uma petição de conteúdo múltiplo e que eu comentarei e enfrentarei ao final da coleta do voto de sua excelência, o ministro relator. Vossa Excelência tem a palavra. Bem, senhor professor, continuando na página 240, a demonstrar o dolo de beneficiar a agência de Marcos Valério, vale salientar que o primeiro repasse antecipado no valor de R$ 23,3 milhões ocorreu em 5 de maio de 2003, no momento em que o contrato da DNA propaganda com o Banco do Brasil estava em período de prorrogação. Prorrogação essa assinada exatamente pelo réu Henrique Pisolato, Folhas 44, a peça 83, volume 1, o qual alegor ter seguido, aspas, fielmente as determinações superiores, fecham aspas. De acordo com o relatório de auditoria interna do Banco, aspas, O aditamento concedido em maio de 2003, no valor de R$ 23,3 milhões, ocorreu durante o período em que os contratos mantidos com a agência de publicidade haviam sido prorrogados, de abril a setembro de 2013, tendo em vista o vencimento dos mesmos em março daquele ano. Portanto, para possibilitar a realização da transferência daquela vultosa quantia, o acusado prorrogou o contrato da agência pouco tempo antes de autorizar a primeira transferência antecipada de volume. Perceba-se ainda que, apesar dos elevados montantes envolvidos, Os repasses de adicionais, entre aspas, eram realizados pouco tempo depois, também de modo antecipado, violando as regras contratuais e do próprio fundo. Portanto, lapso de apenas seis meses entre a autorização para antecipação de R$ 23,3 milhões e a autorização de antecipação de R$ 6,454 milhões. Lapso ainda menor de ínfimos três meses entre a autorização para transferência antecipada de R$ 35 milhões e a autorização final de depósito no valor de R$ 9,97 milhões na cota da agência de publicidade. Porque também demonstra o laudo do senhor Henrique Pizzolatto de beneficiar a propaganda com recursos depositados, sem contraposição de serviços. Merece ser destacado que o relatório de auditoria interna do Banco do Brasil, elaborado em 7 de dezembro de 2005, salientou a inexistência de qualquer controle sobre esses recursos transferidos por antecipação para a DNA. E só a partir de setembro de 2004, depois de determinação da auditoria interna, que detectou as inúmeras ilustrudes que vinham sendo perpetradas com aqueles milionários recursos do Banco do Brasil, junto ao fundo Visa Net, passaram a ser solicitados documentos à DNA sobre a destinação dada aos recursos. chamam a atenção dos eminentes ministros que todas essas alertas e advertências feitas pela auditoria do Banco foram feitas antes da eclosão do escândalo, ou seja, em 2004. O senhor Henrique Pizzolatto informou a CPMI dos Correios que, aspas, recebia algumas reclamações e houve queixas em notinhas de jornal de que alguns fornecedores estavam sendo pagos atrasados. E isso machucava a imagem da diretoria de marketing, que algum atleta patrocinado estava recebendo atrasados. Como sabemos, o Banco do Brasil patrocina inúmeros atletas de alto nível. O que também comprova que as transferências antecipadas de recursos foram um meio de beneficiar a DNA propaganda, disponibilizando recursos sem qualquer controle. Por outro lado, o emprego dado pela DNA aos recursos demonstra que o desvio foi premeditado e estava vinculado aos empréstimos que os senhores Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon e ainda o advogado de suas empresas, o senhor Rogério Tolentino, vinham firmando com o Banco Rural e o BMG para repassar recursos ao Partido dos Trabalhadores. Cito nessa linha o que constou inicialmente do relatório parcial sobre movimentação financeira produzido pela CPMI. A CPMI rastreou os dois maiores créditos efetuados pela Visanet, a DNA. 23,3 milhões em maio de 2005 e 35 milhões em 12 de março de 2004. e verificou que, quanto ao crédito de 35 milhões, observa-se que em 12 de março de 2004, a Visanet depositou 35 milhões na conta da DNA no Banco do Brasil. No dia útil imediato, a DNA transferiu 35 milhões para outra agência do Banco do Brasil e, no mesmo dia, aplicou 34,8 milhões em fundo de investimento do Banco. Pouco depois, em 22 de 4 de 2004, a DNA efetuou uma pede de 10 milhões a crédito do Banco BMG, referente à compra de certificados de depósito bancário. Quatro dias depois, ou seja, em 26 de abril de 2004, foi concedido um empréstimo de exatos 10 milhões de reais do Banco BMG a Rogério Lanza Tolentino e associados. Como garantia, apenas o aval de Marcos Valério Fernandes de Souza e Rogério Lanza Tolentino e a aplicação financeira da DNA junto ao BMG acima referida. Apenas após a instalação da CPMI, foi proposta a execução judicial do crédito. B. No tocante ao crédito de 23,3 milhões, verifica-se que, em 19 de maio de 2003, a Visanet depositou 23,3 milhões na conta da DNA no Banco do Brasil. No dia seguinte mesmo, a DNA aplicou 23,2 milhões em fundo de investimento do próprio Banco do Brasil. Depois, estranhamente, em 26 de 5 de 2003, a SPMB, ou seja, a outra empresa de Marcos Valério, também pertencente a Marcos Valério, tomou um empréstimo de 19 milhões no Banco Rural. Como salientamos na decisão de recebimento da denúncia, a omissão do senhor Pisolato adquire ainda maior relevância quando examinada no contexto geral dos fatos que demonstram o emprego desses recursos desviados em favor da DNA em esquemas de pagamentos suspeitos. No curso da ação penal, comprovou-se que os recursos foram destinados ao pagamento de parlamentares indicados diretamente pelo senhor Delúvio Soares. Expliquei ainda no voto condutor do Acórdão de 2007 o seguinte, Nesse contexto, assume relevância no plano penal o fato de o denunciado Henrique Pisolato ter permitido a multiplicação de irregularidades nos contratos sob sua fiscalização, mantidos entre o Banco do Brasil e a DNA Propaganda, especialmente quando levadas em consideração as evidências de que os recursos provenientes dessas contratações podem ter sido utilizados no esquema de pagamentos vulgarmente conhecido como Valério Dutro. Com efeito, prossegue o meu voto no recebimento da denúncia, contribui para o robustecimento das alegações do PGR o registro encontrado nos autos acerca da existência de um empréstimo celebrado em 26 de maio de 2003 entre a SMPIB e o Banco Rural. Os sócios admitiram que o numerário desse empréstimo foi destinado ao Partido dos Trabalhadores. Digo eu, os empréstimos obtidos pelos réus Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Roleba, utilizando-se dessa milionária verba ilicitamente repassada para a conta de livre movimentação dos acusados, foram destinados a pessoas indicadas por Delubio Soares, como admitiram os próprios em depoimentos que constam dos autos, por exemplo, folhas 731, 733 do volume 3, folhas 1193, 1196, volume 5, folhas 2253 a 2256 do volume 11. Isso foi possível porque, conforme a constatação da auditoria realizada internamente pelo Banco do Brasil, o senhor Pizolato não exerceu o controle necessário sobre o emprego dessa verba. Apenas 427, folhas 29.337. Para receber os recursos, a DNA Propaganda emitiu notas fiscais que, ainda mais grave, a perícia concluiu serem falsas, nas quais não houve especificação dos serviços correspondentes aos valores depositados na conta da agência. A DNA Propaganda nem mesmo registrou em sua contabilidade duas dessas notas fiscais frias. Confiram nesse propósito, laudo 3058, páginas 8452 a 8472. A descoberta dos repassos milionários feitos por meio de antecipações para contas bancárias da DNA Propaganda Só veio à tona depois da quebra de sigilo decretada por este Supremo Tribunal Federal. Com efeito, em seu primeiro depoimento, Henrique Pizolato omitiu completamente os repasses por ele determinados para a DNA Propaganda relativos aos recursos do Banco do Brasil junto ao Visanet. Veja o depoimento das folhas 1009 a 1013. Naquele momento, o acusado tratou apenas do recebimento de 326.660 reais em espécie que lhe foram pagos pela DNA Propaganda em 15 de janeiro de 2004. O assunto só veio à tona depois de decretar a quebra do sigilo bancário de empresas relacionadas a Marcos Valério envolvida nos crimes investigados nestes autos. Os peritos constataram que os recursos foram depositados em contas de livre movimentação da DNA que os transferia para fundos de investimento de sua titularidade. A partir daí, eram efetuados saques em espécie ou pagamentos através de cheques e TEDs a suportos supostos fornecedores. Diz o laudo, 2828, aspas. Esses valores eram depositados nas contas 601,999-4 ou 602,000-6 da DNA no Banco do Brasil. Em seguida, eram transferidos no todo ou em parte para fundos de investimentos do Banco do Brasil vinculados a essas, vinculados às contas 602,000-6 e 603,000-9. Uma dessas contas, portanto, diferente. Diferente. Vinculadas, por sua vez, às contas 602,000-3 ou 603,000-9. Documentos da DNA explicam o funcionamento dessas contas e suas exclusividades para a movimentação de recursos do fundo. Veja, o anexo 1, folhas 2 a 4. Após a autorização formal do Banco do Brasil, mediante as já mencionadas notas técnicas para pagamento a prestadores de serviços, a DNA transferia recursos da conta 602,000-3 para a conta 601,199-4. E a partir desta, mediante cheque, TED ou saque em espécie, eram efetuados os pagamentos aos fornecedores. Durante os exames, verificou-se que muitos dos projetos ou campanhas publicitárias para o Banco do Brasil, vinculados à verba do fundo de incentivo, não apresentavam documentos que permitissem comprovar que a DNA realizou os respectivos serviços. Em determinados casos, a DNA somente executou serviços de pagamentos de faturas apresentadas pelo Banco do Brasil, tais como Unesco, Bebetur, Casa Tom Brasil, Passo, Alfândega, Lão e Limitada, dentre outros. Fecham-se as aspas. Segundo o laudo 2828 do INC, aspas, as notas fiscais analisadas foram emitidas pela DNA como custo interno, o que significa que a própria empresa deveria ter prestado todos os serviços relacionados às notas. não existindo referência a contratações de outros prestadores de serviços. Fecham-se as aspas. Destaque-se ainda que o laudo 2828 concluiu serem fraudulentas, formal e materialmente, as quatro notas fiscais emitidas pela DNA Propaganda para justificar o recebimento dos repassos de R$ 23,3 milhões, R$ 6,554 milhões, R$ 35 milhões e R$ 9,97 mil reais feitos por determinação do então diretor de marketing do Banco do Brasil. Os peritos judiciais concluíram que, entre essas fraudes, primeiro, houve, aspas, houve adulteração de autorizações de impressões de documentos fiscais, a IDF, comprovada por meio do laudo de exame documentoscópico número 3042. Segundo, continuo as aspas, houve falsificação de assinaturas de servidores públicos e de carimbos pessoais, comprovada por meio do laudo de exame documentoscópico número 3042, barra 05, do Instituto Nacional de Criminalística. Terceiro, continuo as aspas, foram emitidas dezenas de milhares de notas fiscais falsas, vi de letra I, parágrafo 16 e parágrafo 22 da seção 3 dos exames. Entre essas, pode-se destacar três notas fiscais da DNA emitidas à Companhia Brasileira de Meios de Pagamento à Visa Net. Notas fiscais número 029061, de 5 de maio de 2003, no valor de 23.300. Nota fiscal número 037402, de 13 de fevereiro de 2004, 35 milhões. Nota fiscal 0333997, de 11 de novembro de 2003, no valor de 6.454.331 reais. Deixem-se as aspas. Depois do último repasse determinado por Pisolato em benefício da DNA, em 11 de maio de 2004, totalizando 73.851.000, em pouco mais de um ano de exercício do cargo de diretor de marketing do banco, Os órgãos de auditoria interna se manifestaram em junho de 2004, no sentido da necessidade de estabelecimento de controle sobre os repasses, sublinhando as principais irregularidades que, como se percebe, consumaram o crime de peculato. A gerência de auditorias do Banco do Brasil, ainda em 2004, enfatizou, aspas, os documentos apresentados pela DIMAC, através do expediente número TAL, 2004, barra 2227, de 17 de junho de 2004, que, em base aos despêndios realizados pela mesma, nos anos de 2002, 2003 e 2004, não são suficientes para comprovar a efetiva realização dos serviços. O Instituto Nacional de Criminalística também concluiu, no mesmo sentido, a documentação apresentada não permite concluir que os diversos serviços tenham sido efetivamente prestados e a que se referem, além de não segregar os que, eventualmente, sejam decorrentes dos contratos de publicidade firmados, oficialmente, entre DNA e Banco do Brasil. No mesmo sentido, o laudo 2046, de 2009, que se encontra as folhas 37.540, volume 174. Portanto, senhores ministros, mesmo depois que a Auditoria Interna do Banco do Brasil determinou a apresentação de documentos comprobatórios pela DNA, esses documentos não permitiram concluir que houve prestação de serviços com aqueles recursos, uma vez que a DNA também vinha recebendo outros repasses do Banco do Brasil, oriundos do contrato firmado com a instituição, que previa despesas de 200 milhões, como já afirmei aqui anteriormente, no capítulo anterior. Com isso, a omissão de Henrique Pizzolato permitiu que a agência utilizasse livremente os valores oriundos do Visanet. O desvio de recursos do Banco do Brasil junto ao Visanet foi facilitado ainda pela sistemática de transferência que Henrique Pizzolato decidiu utilizar, dispensando o trânsito daqueles valores pelo Banco do Brasil. Com isso, os depósitos eram realizados diretamente na conta bancária da agência de Marcos, Valério, Cristiano e Ramon, sem necessidade de aprovação das instâncias decisórias colegiadas do Banco do Brasil. O desvio de dinheiro em proveito da agência controlada por Valério e seus sócios foi perpetrado por Pizzolato em troca de vantagem indevida no montante de R$ 326.660,00 em espécie, paga pelos controladores da DNA, os quais, paralelamente, ao receberem os recursos do Banco do Brasil na conta bancária da agência, e, concomitantemente, auxiliaram o partido dos trabalhadores assinando empréstimos junto ao Rural e ao BMG, que conferiram a aparência lícita aos pagamentos realizados a pessoas indicadas por Delúvio Soares. Esse era o contexto das atuações dos acusados Valério, Cristiano e Ramon Rolembar, como já se destacou neste capítulo e será objeto de análise mais detalhada nos próximos capítulos deste voto. Como afirmou o Procurador-Geral da República na denúncia, o Real Pizzolato não só, só não assinou a segunda nota técnica, isso é importante, muito importante, ele só não assinou a segunda nota técnica, Folhas 2003, barra 3.281, no valor de R$ 6.454.331,00, ocasião em que foi substituído pelo senhor Cláudio Vasconcelos, que era o seu subordinado na diretoria de marketing. Tal nota remeteu à outra anteriormente assinada por Pizzolato, na qual havia sido indicada a conta bancária da DNA Propaganda como beneficiária dos recursos. O senhor Pizzolato acabou reconhecendo sua responsabilidade sobre as transferências de recursos para a conta da DNA Propaganda, ao afirmar que deu o, aspas, de acordo, fecha aspas, para os repasses. Cito. Deu também o de acordo, na prática do dia a dia, um mero ciente, na nota técnica que depois foi encaminhada para a diretoria de varejo e a gerência de cartões para as providências junto à VisaNet. Foram liberadas quatro notas técnicas com recursos do VisaNet para a agência DNA. Fecham-se as aspas. Com efeito, a determinação de Henrique Pizzolato no exercício da função de diretor de marketing era necessária para que a DNA recebesse o valor cabível ao Banco do Brasil em razão da sua participação na VisaNet. As transferências determinadas pelo REL sem previsão contratual, sem prestação dos serviços e sem exercício de controle sobre os recursos foram as seguintes. Primeiro, na nota técnica que determinou a transferência de R$ 23 milhões diretamente para a DNA, mediante depósito em conta corrente, número 602.000, tracinho 3, agência 3032, dígito 5, junto ao Banco do Brasil. Nota técnica, número 2023, 2003, barra 1141, valor de R$ 23.300.000. Segundo, nota técnica que determinou a transferência de R$ 6.454.000, aspas, nos termos da nota DIMAC, barra direta de 2003, barra 1141, de 5 de maio, aporte financeiro adicional de R$ 6.454.331,43, provenientes do fundo emissor VisaNet para reforço da campanha de cartões, com repasse da verba para agência de publicidade indicada pela DIMAC. Terceiro, na nota técnica que determinou a transferência de R$ 35.000.000, aspas, diretamente para a DNA propaganda, mediante depósito em conta corrente, número 602.000, dígito 3, agência 3032, dígito 5, junto ao Banco do Brasil. Folhas 27.216, volume 125. E, por fim, nota técnica que determinou a transferência de R$ 9.097.024, diretamente para a DNA propaganda, mediante crédito em conta corrente, 602.000, dígito 3, agência 3032, dígito 5, junto ao Banco do Brasil. Como é sabido, senhores ministros, a jurisprudência e a doutrina afirmam que a posse de que trata o artigo 312 do Código Penal, deve ser entendida em acepção abrangente, alcançando a disponibilidade jurídica sobre os recursos, como é o caso aqui do Real Henrique Pizzolato. Além disso, o Real também reconheceu, ainda que indiretamente, ter poder sobre o emprego e destinação dos recursos do Banco do Brasil, do Brasil junto ao Visanet. É o que se conclui das suas declarações da CPMI dos Correios. Aspas. Eu já tinha uma reunião previamente agendada. Uma reunião ordinária da SECOM e, no final, depois de concluída a reunião, conversei com o chefe de gabinete do ministro, o doutor Marcos Flora, sobre a existência, explicando a existência do fundo, levando as informações e como eram os procedimentos. Ele ouviu todo o meu relato e depois me levou até o gabinete do ministro, onde brevemente expus ao ministro a existência desses recursos que não constavam do orçamento e que eram providos da Visanet e que existia um entendimento do Banco de que, por não serem recursos orçamentários, esses recursos, então, não se subordinavam à prévia aprovação da SECOM. O ministro disse que concordava com a interpretação do Banco que, por não serem aqueles recursos do orçamento, não havia a obrigatoriedade legal de submeter os recursos previamente à SECOM. Disse que não havia nada de errado que eu deveria assinar nota. Ele disse olha, pode assinar a nota que não tem nada de errado. Voltei ao banco, assinei, dei um de acordo na nota. Fecha aspas. Também depoimentos de testemunhas comprovam a posse dos recursos por Henrique Pizzolatto, como é o caso das declarações do senhor Glauco Cavalcante Lima, segundo o qual Pizzolatto, autorizava o despêndio. Tem uma figura no banco que se chama autorizar o despêndio, que é autorizar uma despesa para determinada finalidade. Acrescentou o quê? Aspas. Cada diretoria do banco controla o seu próprio orçamento. O orçamento o orçamento de despêndio corrente daquela diretoria e das ações afetas a cada diretoria, cada diretoria, cada comitê de administração coordenado pelo diretor é que fazia a gestão de controle do seu próprio orçamento. Faz até hoje. fecha aspas. A defesa alega que seria impossível ao réu, sozinho, decidir sobre o repasse de mais de quase 74 milhões de reais do Banco do Brasil para a DNA. Porém, digo eu, como demonstraram os relatórios de auditoria do Banco do Brasil, o senhor Pizzolatto, através das antecipações de depósitos na conta da DNA propaganda, determinadas diretamente à Visa Net, evitou que as suas decisões passassem pelo crivo das alçadas e competências gerenciais e executivas do Banco do Brasil, as quais, assim, foram flagrantemente violadas pelo então diretor de marketing no ITER Criminis. Os auditores do Banco do Brasil analisaram as atribuições específicas do REL Pizzolatto no cargo de diretor de marketing e comunicação e concluíram que o acusado era o responsável pelas ilicitudes. Cito essas conclusões aqui no meu voto. A demonstração do dólar do senhor Henrique Pizzolatto, no sentido de desviar os recursos de que tinha a posse em proveito da DNA propaganda, também pode ser colhida do depoimento da então diretora de núcleo de mídia do Banco do Brasil, a senhora Danévita Ferreira de Magalhães, segundo a qual quem realmente comandava era o REL Henrique Pizzolatto. Cito o depoimento desta senhora que no ano de 2003 lhe foi apresentado o plano de mídia da campanha do Banco do Brasil Visa Electron para verificar e análise para posterior pagamento, que cabia à declarante atestar que a campanha havia sido realmente veiculada para poder autorizar o pagamento aos veículos, que entretanto o dinheiro já havia sido transferido para a DNA propaganda, sendo que o plano de mídia Banco do Brasil Visa Electron apresentado iria apenas regularizar e simular a prestação do serviço de publicidade. Veja a importância desse depoimento. Que entretanto essa campanha no valor aproximado de 60 milhões de fato nunca havia sido veiculada. Que o próprio diretor de mídia da agência DNA, Fernando Brada, afirmou para a declarante que esta campanha do Banco do Brasil Visa Electron não tinha nem iria ser veiculada. Que cabia à agência DNA apresentar as notas fiscais relativas aos gastos de veiculação da referida campanha. Que acredita que as notas fiscais frias emitidas pela DNA propaganda que estavam sendo destruídas conforme notícia da imprensa foram elaboradas para justificar essa campanha de 2003 e outras campanhas que nunca foram veiculadas. Que a partir da sua recusa em assinar o plano de mídia do Banco do Brasil Visa Electron no ano de 2003 bem como outros documentos que poderiam lhe comprometer percebeu que iria ser demitida que foi comunicada por Roberto Messias à época gerente de mídia do Banco que seria demitida e efetivamente foi demitida. Fecham-se as alas. A múltipla violação de regras que disciplinavam o exercício do cargo e o emprego de recursos do Banco do Brasil junto ao fundo Visa Net especialmente por meio de antecipações de vultosos valores em proveito da agência que vinham atuando em benefício do Partido dos Trabalhadores demonstra o coluio dos acusados na prática do delito de peculato narrado na denúncia. Aliás, ao contrário do contido na alegação da defesa os repasses feitos nos anos anteriores 2001 e 2002 não seguiram a mesma sistemática. Isso lança por terra o argumento do réu Henrique Pisolato de que simplesmente teria seguido as regras já praticadas. Lei o trecho pertinente da análise realizada pelos auditores sobre esses repasses anteriores. A alegação registrada no item 13 da correspondência de 18 de dezembro de 2006 de que se entendia em todos os escalões decisórios que as normas do Banco não se aplicavam ao fundo de incentivo não é procedente posto que diversas notas técnicas que propunham a utilização de recursos do fundo de incentivo Visanet desde 2001 foram submetidas para aprovação dos colegiados cujas competências e alçadas estavam definidas nos normativos internos os quais não distinguindo a origem dos recursos eram observados. prossegue quanto a alegação de que a sistemática de antecipação de pagamento era conhecida e praticada era conhecida e praticada por por outros escalões cabem os seguintes esclarecimentos em 2001 e 2002 as respectivas notas tinham o objetivo de propor a aprovação da realização de ações de incentivo previamente definidas indicando o valor e a origem dos recursos sem especificar em seu texto para quem e em quais condições aqueles deveriam ser disponibilizados não obstante não obstante a antecipação de pagamento sem autorização formal ocorrida no período é um dos itens que integram o objeto da presente apuração na sistemática adotada em 2003 e 2004 as notas de repasse tinham o objetivo específico de aprovar o aporte financeiro da verba disponibilizada pelo fundo definindo o seu valor e o repasse da verba para a DNA propaganda vejam senhores ministros digo eu como são esclarecedoras essas diferenciações feitas pelos auditores do banco do Brasil quanto as práticas adotadas antes e depois de 2003 enquanto no período anterior 2001 a 2002 as notas técnicas detalhavam ações de marketing e não quem seria beneficiário dos recursos no período do senhor Henrique Pizzolatto à frente da diretoria de marketing deu-se uma inversão as notas técnicas visavam tão somente a determinar a transferência dos recursos para a DNA sem especificação das ações que deveriam ser realizadas também comprova o colunio entre o réu Henrique Pizzolatto e os controladores da agência DNA propaganda o fato constatado pelo relatório de auditoria do Banco do Brasil de que a determinação pelo acusado do depósito de 23 milhões na conta da DNA propaganda sem prestação de serviços deu-se logo depois de o próprio diretor ter prorrogado por alguns meses o contrato da agência com o banco aspas o adiantamento concedido em maio de 2003 no valor de 23,3 milhões ocorreu durante período em que os contratos mantidos com as agências de publicidade haviam sido prorrogados de abril a setembro de 2003 tendo em vista o vencimento dos mesmos em março daquele ano entre julho e setembro de 2003 foi realizado o processo licitatório para a contratação de agências de publicidade sendo que a DNA propaganda foi uma das três vencedoras do certame deixam-se as aspas portanto o senhor Pisolato determinou a transferência de 23,3 milhões para a conta bancária da DNA propaganda a título de antecipação embora o contrato da agência com o banco do Brasil já estivesse no período de prorrogação e só restassem dois meses para o novo período para o novo procedimento licitatório ou seja o acusado não tinha nenhuma garantia legítima de que a DNA propaganda continuaria a ser uma das agências de publicidade do banco do Brasil isso também demonstra que a agência dos acusados foi ilicitamente beneficiada no procedimento licitatório que se seguiu ao repasse comandado por Pisolato o acusado do Pisolato violou assim o regulamento do fundo Visanete e determinou o depósito antecipado de recursos na conta de livre alimentação da DNA Paralelamente a DNA não prestou contas da destinação dada aos recursos tendo em vista a omissão conivente do senhor Pisolato que era autoridade de controle autoridade fiscalizadora quando depois dos quatro repassos a auditoria detectou a ilicitude a agência ainda praticou outras violações constatadas pelo laudo 3.051 do INC corroborado pelos laudos 2.828 e 1.870 de 2009 esses exames periciais comprovaram que a DNA propaganda adulterou autorizações de impressões de documentos fiscais falsificou assinaturas de servidores públicos e de caringos pessoais e que as falsificações atingiram as notas fiscais emitidas para receber o dinheiro enviado pelo fundo Visanet por determinação do Boto do Brasil cito trecho desses laudos com o depósito de quase 74 milhões de reais entre 2003 e 2004 na conta controlada pela DNA e com a garantia de que não haveria controle sob a movimentação financeira da conta acreditada Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon obtiveram obtiveram absoluta liberdade para definir a destinação que dariam aos recursos as transferências realizadas a DNA antecipadamente a prestação de qualquer serviço viabilizaram assim nos anos de 2003 e 2004 os repassos de dinheiro em espécie para parlamentares e para membros do partido dos trabalhadores e de partidos aliados conforme vinha sendo indicado pelo senhor Delubio Soares a vinculação entre as transferências em benefício da DNA e a distribuição de recursos a pessoas indicadas por Delubio Soares foi comprovada foi comprovada na ação cautelar 1258 em que se realizou medida de busca e apreensão na na companhia brasileira de meios de pagamento no aperço 435 há um cruzamento de dados envolvendo a destinação conferida aos recursos depositados nas contas de titularidade da DNA por determinação de Henrique Zolato o laudo 2828 também analisou a movimentação dos recursos do banco depositados na conta da DNA pela Visa Net por exemplo em 19 de maio de 2003 em cumprimento a nota técnica assinada por Pisolato a DNA recebeu os 23 milhões 23,3 milhões já mencionados apesar da natureza de antecipação desse depósito que não havia sido prestado qualquer serviço e violando a forma contratualmente estabelecida de remuneração da agência que é por meio de honorários a DNA apropriou-se da quantia de 1 milhão 650 mil reais a título de distribuição de lucros além disso esses 23 milhões e 300 mil reais que pertenciam na verdade ao Banco do Brasil foram destinados pela DNA a uma aplicação financeira de sua titularidade remendo juros aos sócios proporcionados por juros esses proporcionados por Henrique Pisolato referida a aplicação dois dias depois serviu de garantia de um empréstimo obtido junto ao Banco do Brasil que era o verdadeiro proprietário dos recursos já que nenhum serviço havia sido prestado pela agência de publicidade já que se tratava de antecipação o numerário desse empréstimo 9 milhões e 700 mil reais foi transferido para a conta da outra agência dos acusados Marcos Valério Cristiano e Ramon a SMPIB junto ao Banco Rural conta número 06002595 dígito 2 agência 009 e desta conta foi ainda transferido para a outra conta da SMPIB no mesmo banco e agência conta número 98001133 a qual havia sido aberta em 11 de fevereiro de 2003 e até a data do recebimento do dinheiro que acabo de mencionar já havia servido de fonte para diversos saques em espécie quatro dias depois ou seja em 26 de maio de 2003 foi a vez da outra empresa SMPIB tomar outro empréstimo no Banco Rural no valor de 19 milhões e transferir o valor para a DNA propaganda que quitou assim o empréstimo com o Banco do Brasil esses empréstimos simultâneos simultâneos serviram para dissimular o desvio dos recursos do Banco do Brasil para os fins privados dos acusados Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon e para as pessoas indicadas por Delúvio além disso os acusados Valério Cristiano e Ramon também obtiveram remuneração por meio das aplicações e investimentos feitos em nome da agência por eles controlada assim no dia 7 de outubro de 2003 quando a DNA propaganda já havia recebido duas remessas de recursos do Banco do Brasil do Banco do Brasil determinada por pisolato a agência resgatou 400 mil reais da aplicação feita em seu nome com os recursos do banco transferiu 364 mil 357 reais para a conta da agência no Banco Rural e o acusado Marcos Valério sacou o valor em espécie na agência do Banco Rural em São Paulo no dia 7 de outubro de 2003 ou seja dois dias depois laudo 2828 2006 parágrafo 99 apenso 142 folha 77 a 119 no dia 21 de outubro de 2003 a DNA propaganda efetuou novo resgate de aplicação feita com o dinheiro do Banco do Brasil desta feita no valor de 1 milhão 882 mil 216 reais e depositou esse montante em duas contas da agência no Banco Rural 150 mil na conta 0600 2241 dígito 4 e o restante 1 milhão 731 mil 646 na conta 60 199 99 dígito 4 no mesmo dia Marcos Valério sacou 150 mil em SPS no Banco Rural em São Paulo desta vez desta feita outra constatação é de que em 12 de março de 2004 mais uma vez por força de nota técnica assinada por Henrique Pizzolatto o valor de 35 milhões foi depositado na conta da DNA no mesmo dia os recursos foram transferidos para fundos de investimento de titularidade da DNA como se os recursos pertencessem efetivamente à agência rendendo-lhe evidentemente enriquecimento ilícito em 22 de abril do mesmo ano a DNA transferiu 10 milhões da conta que receberam os recursos do Banco do Brasil via TED para o investimento em CDB de sua titularidade no Banco BMG quatro dias depois 26 de abril de 2004 o CDB constituído com recursos públicos do Banco do Brasil serviu de garantia de empréstimo firmado pelo advogado da SMPIB senhor Rogério Tolentino junto ao BMG com o aval do réu Cristiano Paz no mesmo dia Rogério Tolentino transferiu 3 milhões e 180 mil reais para a empresa bônus Banval que por sua vez determinou a funcionários a realização de saques em espécie que foram entregues a parlamentares do partido progressista indicados por delugues a Marcos Valério o restante 6 milhões 463 mil 732 reais foi transferido no mesmo dia para a conta de titularidade de Marcos Valério 2S participações limitada que também realizou por meio de vários cheques sacados em espécie o repasse de 3 milhões e 400 3 milhões e 440 de 740 para a bônus Banval parágrafos 147 e 150 do laudo 2.828 além de a DNA propaganda ter destinado parte dos 35 milhões do Banco do Brasil no mesmo dia do recebimento para aplicação em CDB de sua titularidade no BMG que lastreou o empréstimo cujo numerário foi distribuído para as pessoas indicadas por delúbio a DNA realizou ainda outras aplicações financeiras com o dinheiro do Banco do Brasil e no dia 24 de março de 2004 resgatou 1 milhão 204 mil de rendimentos a aplicação da conta 602 mil dígito 3 transferindo o montante para outra conta da agência esta de número 601 mil 999 dígito 4 aspas a partir da qual foram efetuados saques totalizando 1 milhão e 200 mil reais em que parte beneficiou pessoas vinculadas à empresa sendo elas a 400 mil para a conta de titularidade da senhora Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza esposa do acusado Marcos Valério no Banco Boston 200 mil para a conta da agência 2S participações limitadas vinculada a Marcos Valério 200 mil para a conta de titularidade de Cristiano Paz no Banco Rural no dia 25 de 3 de 2004 ou seja quando o acusado inclusive já havia se desligado formalmente da empresa da DNA Propaganda o que anula o argumento formulado por sua defesa de que ele já teria se desvinculado totalmente da DNA 400 mil para a conta de titularidade da empresa de Ramon Rolebar no dia 16 de abril de 2004 a DNA efetuou novo resgate de aplicações realizadas em seu nome com os recursos do Banco do Brasil totalizando 1 milhão 204 mil 560 reais dos quais foi reaplicada em outro investimento totalizando 1 milhão 46 mil 706 reais e a outra parte foi transferida para a conta da própria empresa no Banco Rural o montante de 153 mil reais da qual foi efetuada outra transferência no valor de 150 mil para para a conta da esposa de Marcos Valério no Banco Boston foi foi dessa forma que os recursos do Banco do Brasil mantidos no fundo Visanete foram depositados em contas de livre movimentação da empresa de Valério Cristiano e Ramon que promoveram o desvio dos recursos em seu benefício privado e também em proveito de outras pessoas indicadas por Deluso Soares está assim comprovada a colaboração criminosa entre os acusados Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rolebar os quais desviaram recursos públicos dos contratos de suas agências com o Banco do Brasil e mediante mecanismos de lavagem de dinheiro distribuíram esses recursos a parlamentares indicados por Delúvio ao Real Marcos Valério mas como já acabo de demonstrar para si próprios quanto a alegação da defesa de Cristiano Paz no sentido de seu afastamento da Grafite Grafite como eu já disse era a empresa através da qual eles participavam da DNA seu desligamento da Grafite em 26 de fevereiro de 2004 já foi anteriormente analisado no caso vale destacar que o Real recebeu recursos desviados do Banco do Brasil depositados na conta da DNA propaganda no montante de 200 mil em 25 de março como visto ainda há pouco e ainda por cima assinou os empréstimos garantidos exatamente por esses recursos pertencentes ao Banco do Brasil ciente de que a sua agência não havia prestado quaisquer serviços para o Banco um desses empréstimos que o senhor Cristiano Paz assinou em nome da Grafite distribuído para pessoas indicadas por delúvio é datado de 28 de janeiro de 2004 segundo o seu próprio depoimento aspas que assinou como representante da empresa e como avalista cinco empréstimos junto aos bancos BMG e Rural que os empréstimos com o BMG ocorreram nas seguintes datas 28 de janeiro de 2004 pela empresa Grafite no valor de quatro no valor de 15 milhões 15 milhões 728 mil 728 mil 300 reais assim fecha aspas assim o empréstimo foi tomado apenas uma semana depois de Pisolato ter autorizado a transferência dos 35 milhões para a DNA segundo a nota técnica assinada em 20 de janeiro de 2004 e é essa que a empresa de Cristiano Paz a empresa em que Cristiano Paz detinha o controle exatamente através da grafita a ordem de pagamento a ordem de pagamento do Banco do Brasil para a Visa Net foi efetuada em 13 de fevereiro anteriormente também a data em que o senhor Cristiano Paz afirma ter se desligado da grafite a autorização para esse depósito milionário de 35 milhões na conta da DNA foi comandada por Henrique Pisolato como já vimos apenas cinco dias depois de receber a vantagem indevida que ele foi paga por meio do cheque da DNA propaganda assinado por Cristiano Paz também antes portanto do seu desligamento formal da grafite portanto seu desligamento da agência grafite só ocorreu depois que o Henrique Pisolato já havia determinado pagamento de mais de 64 milhões de reais a DNA propaganda antecipadamente a prestação de qualquer serviço o que demonstra também a sua participação na prática criminosa o colunio entre os sócios também se comprova pelas fraudes contábeis constatadas pelas perícias realizadas depois da descoberta dos fatos ora em julgamento cito aspas a DNA não apresentou os livros contábeis para 2001 e 2002 para 2003 e 2004 apresentou duas contabilidades original e reprocessada a contabilidade original encontra-se incompleta com a ausência de grande número de operações a contabilidade reprocessada traz registros incompatíveis com as operações realizadas tais como a existência de passivos fictícios registro de transferências financeiras para distribuição de lucros lucros e mútuos nos estratos bancários foram encontradas diversas divergências com os registros contábeis e com as planilhas de controle dos recursos do fundo encaminhadas seja em razão de valores seja de tipo de operação ou de beneficiários quem diz isso é o laudo número 2828 folhas AP 142 folhas 77 barra 119 prossegue esse laudo a utilização dos recursos se deu em total desacordo com os regulamentos do fundo principalmente em decorrência dos adiantamentos agrava-se ainda que conforme exposto na resposta ao quesito anterior a documentação encaminhada não permite concluir acerca da efetiva prestação dos serviços após a concessão dos adiantamentos digo eu além de não terem demonstrado a prestação de serviços para o Banco do Brasil com esses recursos ficou evidenciado que os depósitos foram utilizados para mediante mecanismos de lavagem de dinheiro realizar a distribuição de recursos aos próprios acusados Valério Cristiano e Ramon e a parlamentares indicados por Delude Soares para influenciar o senhor Henrique Pizzolato a praticar os atos de ofício em benefício de sua agência antecipando indevidamente os recursos os recursos de na montagem de 73 milhões de reais os senhores Marcos Valério Cristiano e Ramon pagaram a Henrique Pizzolato a quantia de 326.660 reais o pagamento em espécie por meio de cheque da DNA a propaganda nominal à própria agência foi efetuado no dia 15 de janeiro de 2004 apenas cinco dias antes de o acusado determinar o repasse dos 35 milhões para agência de publicidade de Valério Cristiano e Ramon corrupção ativa corrupção passiva e lavagem de dinheiro as provas dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro também são robustas o pagamento identificado nestes autos dos já mencionados 326 mil reais ocorrer como já dito em 15 de janeiro de 2004 tendo por origem a conta da DNA a comprovação a comprovação consta do apesso 87 volume 3 folhas 729 e 738 tratou-se mais uma vez de cheque nominal à DNA propaganda e endossado à própria agência contendo a assinatura de Cristiano Pass o senhor Cristiano Pass também assinou o documento em que o repasse foi descrito como aspas pagamento de fornecedor folha 734 a peça 87 muito embora o cheque se destinasse ao pagamento de vantagem indevida ao senhor Henrique Pisolato na mesma data dinheiro foi entregue na agência do Banco Rural no Rio de Janeiro ao intermediário do senhor Pisolato o mensageiro da Previ Luiz Eduardo Ferreira da Silva o Duda cuja assinatura foi colhida no local num dos recibos informais de uso interno dos réus ouvido o senhor Luiz Eduardo Ferreira da Silva declarou que prestava serviços a Previ de que o senhor Pisolato era presidente fora presidente e que havia recebido o dinheiro a pedido do réu a quem finalmente entregou os recursos eis o depoimento prestado pelo senhor Luiz Eduardo Ferreira da Silva nestes autos foram em 92 e foram no quadro aspas que no dia 15 de janeiro de 2004 recebeu uma ligação de Henrique Pisolato no setor onde o depoente trabalha que nesta ligação Pisolato solicitava que o depoente fosse ao banco rural e pegasse aspas um documento fecham-se exato que Henrique Pisolato era o presidente do conselho deliberativo da Previ que Pisolato também disse ao depoente que era para entrar em contato com o motorista chamado José Cláudio para que essa pessoa o levasse de carro até o banco rural que Henrique Pisolato passou o endereço e o nome da pessoa com quem o depoente iria pegar aspas ou os documentos fecham-se que dirigiu-se de carro até o banco rural que lá dentro procurou a pessoa indicada por Henrique Pisolato que o atendeu em um setor onde não existe atendimento ao público que o funcionário do banco colocou dois pacotes embrulhados em papel pardo em cima da mesa e pediu ao depoente que assinasse um recibo que o depoente ainda questionou ao funcionário do que se tratava sendo que o bancário disse que era um recibo pelo fato de que o depoente está recebendo dois embrulhos que Henrique Pisolato tinha solicitado ao depoente que levasse os documentos aspas na sua residência localizada na rua República do Peru 72 salvo engano que chegando na residência de Henrique Pisolato foi o mesmo que o recepcionou na porta do seu apartamento que entregou os dois embrulhos nas mãos de Henrique Pisolato que deseja consignar que em 2002 Henrique Pisolato emprestou 18 mil reais ao depoente que esse dinheiro serviu para a aquisição da residência onde o depoente mora fecham-se as astras o Henrique Pisolato a prestar esclarecimentos alegou que os valores se destinavam a uma pessoa do PT que em 15 de janeiro de 2004 salvo engano recebeu um telefonema de Belo Horizonte em seu aparelho celular onde a pessoa se dizia falar em nome de Marcos Valério pedindo o favor de apanhar documentos no escritório do centro da cidade do Rio de Janeiro esses valores deveriam ser entregues a uma pessoa do PT no final do dia que a pessoa que lhe telefonou não tinha não disse o motivo de ter sido escolhido para prestar este favor ao senhor Marcos Valério que ligou para a secretária do conselho da Previ indagando-se que tinha algum contínuo disponível que aguardou na linha e a secretária indicou o nome de Luiz Eduardo Ferreira da Silva vulgo Duda que Duda foi até o local indicado e na parte da tarde se dirigiu até a residência do declarante onde lhe entregou dois envelopes lacrados que Duda não comentou onde tinha pego os tais envelopes que colocou os envelopes num armário e ficou esperando a pessoa a pessoa do PT que iria buscá-lo que não abriu os envelopes que no início da noite do mesmo dia o interfone de seu apartamento tocou quando o porteiro disse que tinha uma pessoa do PT querendo falar com o declarante que autorizou a subida dessa pessoa até o seu apartamento entregando os envelopes que armazenaram em sua casa que a pessoa se apresentou como um sede do PT dizendo que tinha vindo buscar os documentos enviados por Marcos Valério que a pessoa sequer chegou a se identificar dizendo apenas que era do PT que acredita que esteve com Marcos Valério aproximadamente de 8 a 10 vezes que foi filiado ao PT desde a fundação do partido mas acredita que sua filiação não tenha sido renovada que trabalhou na campanha do presidente Lula presidente da república que trabalhava no comitê financeiro sendo responsável pela exposição dos planos setoriais e organizações de reuniões e eventos com empresários o acusado Marcos Valério não confirmou a alegação de Henrique Pizzolatto e apresentou ainda a outra versão para o pagamento do dinheiro em espécie ao então diretor de marketing do Banco do Brasil leio aspas lido para o acusado parte da denúncia constante das folhas 11.859 referente a corrupção ativa de Henrique Pizzolatto respondeu interrogando que o diretório do PT do Rio de Janeiro de acordo com o Delugues Soares tinha débitos de campanha de 2002 e estava se preparando para a eleição de 2004 para prefeito do Rio de Janeiro diz que então Delugues Soares solicitou ao interrogando que remetesse um total de 2.676.660 reais ao referido diretório tendo sido as pessoas indicadas para o recebimento de tais quantias os seguintes indivíduos Manuel Severino Carlos Manuel e Henrique Pizzolatto diz que o emissário de Henrique Pizzolatto foi identificado na agência do rural do Rio de Janeiro diz que Henrique Pizzolatto era afiliado ao PT e trabalhou na campanha eleitoral de 2002 com o Delugues Soares no Rio de Janeiro fecham-se as aspas digo eu ou seja enquanto Henrique Pizzolatto alega que fez um favor para Marcos Valério encaminhando uma encomenda para uma pessoa do PT o acusado Marcos Valério afirma ter enviado dinheiro para Henrique Pizzolatto a pedido de Delugues Soares porém os encontros mantidos entre Henrique Pizzolatto e Marcos Valério durante o período em que o diretor de marketing do banco do Brasil vinha beneficiando a agência DNA somado ao fato de que Henrique Pizzolatto utilizou-se de intermediário de sua própria confiança para receber o dinheiro tudo isso retira qualquer verossimilhança as alegações das defesas some-se a isso o fato de que o senhor Henrique Pizzolatto admitiu ter pago 100 mil reais em espécie na compra de um apartamento pouco tempo depois de receber a vantagem indevida com efeito o recebimento ocorreu no dia 15 de janeiro e o apartamento foi comprado em fevereiro de 2004 Folhas mil e onze volume quarto por fim a alegação de que os recursos eram destinados ao PT é mero exaurimento do crime de corrupção passiva que se consuma que se consuma instantaneamente com o simples oferecimento da vantagem indevida ou da premessa de vantagem se a vantagem era para o partido do acusado ou para ele próprio pouco importa para a consumação do delito de corrupção ativa assim está comprovado que o réu Henrique Pizzolatto recebeu vantagem indevida oriunda da DNA para determiná-lo a praticar atos de ofício consistentes dos repasses antecipados de recursos do Banco do Brasil a DNA propaganda sem previsão contra atual e sem controle sobre o entrega dos recursos os senhores Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rolebar foram diretamente beneficiados pela atuação de Henrique Pizzolatto razão pela qual utilizaram a conta da empresa DNA propaganda que vinha recebendo os vultosos valores do Banco do Brasil para realizar o pagamento da vantagem indevida o pagamento se deu mediante cheque assinado por Cristiano Paz a coautoria também se comprova pelo que foi narrado no tópico precedente com efeito alguns dias depois de o acusado Henrique Pizzolatto ter recebido a vantagem indevida o então diretor de marketing determinou a transferência de 35 milhões de reais para a agência de Marcos Valério Cristiano e Ramon os quais logo depois da prática do ato de ofício firmaram o empréstimo junto ao Banco BMG no valor de 16 milhões de reais repassando os recursos para pessoas indicadas por Delubio Soares como informou por exemplo Marcos Valério aspas posteriormente Delubio lhe pediu para fazer novos empréstimos com o mesmo objetivo do anterior e assim foram efetuados empréstimos em nome de Grafite Participações Limitada Banco BMG em 28 de 1 de 2004 no valor de 15 milhões 720 mil e 300 reais saliente-se por fim para bem determinar o contexto geral dos fatos que vinham sendo praticados por Valério Cristiano e Ramon em concurso que a agência SNPB registrou na contabilidade aquela contabilidade retificada os seguintes valores como empréstimo do PT 32 milhões 754 mil e 500 em 500 reais em 2003 55 milhões 941 227 mil em 2004 laudos 3.058 a peça 51 valor de 2 folhas 213 e laudo dos 2076 a peça 142 folhas 46 a prática e a omissão dos atos de atos de ofício por Henrique Pisolato em benefício dos acusados Valério Cristiano e Ramon ficaram absolutamente caracterizadas nos capítulos anteriores deste voto quanto as alegações de que os réus Cristiano e Ramon não se reuniram diretamente com o Pisolato percebeu-se que na divisão de tarefas estabelecidas para a prática criminosa cabia ao réu Marcos Valério estabelecer os contatos enquanto os acusados Cristiano e Ramon permitiram o uso de suas agências como meio para o desvio de recursos públicos destinados ao seu enriquecimento ilícito pessoal e também ao pagamento de pessoas indicadas por denúncios saliente-se ainda o depoimento da testemunha Paulino Alves Ribeiro Júnior então diretor financeiro da DNA propaganda segundo o qual o réu Marcos Valério solicitava saques de montantes elevados da conta corrente da empresa DNA a pretexto esses saques eram esses saques elevados feitos por Marcos Valério eram feitos a pretexto de primeiro distribuição de lucros para a empresa Grafite que era controlada como eu já disse exclusivamente por Valério Cristiano e Ramon e era um instrumento através do qual esses aí esses réu exercia o seu poder na DNA propaganda segundo empréstimos a empresa SMP e B comunicação também controlada exclusivamente pelos três acusados a testemunha afirmou inclusive que os saques em espécie da conta da DNA solicitados por Marcos Valério realizados no período dos desvios aqui relatados para transferência às agências por eles controladas aspas giraram em cerca de 10 milhões de reais no período de 2003 e 2004 isso é benefício pessoal não da pessoa jurídica por todo o expulso concluo que os réus Marcos Valério Cristiano Ramon Rolebar praticaram o crime de corrupção ativa materializado no pagamento de propina no valor de 326.660 reais ao réu Henrique Pizzolatto para influenciar o diretor de marketing do Banco do Brasil a praticar e omitir atos de ofício contrariando o seu dever funcional passo agora a lavagem de dinheiro que é complementar nesse item o senhor Henrique Pizzolatto ciente de que o dinheiro por ele recebido tinha origem ilícita teculato e corrupção passiva utilizou-se dos mecanismos de lavagem de dinheiro disponibilizados pelos senhores Marcos Valério Cristiano e Ramon através da conta bancária de sua agência no Banco Rural no caso o modus operandi utilizado para a prática do crime de lavagem pode ser assim resumido primeiro Henrique Pizzolatto recebeu ligação da DNA em nome de Marcos Valério para acertar a data que seria 15 de janeiro de 2004 o local do recebimento do dinheiro agência do Banco Rural no Rio de Janeiro e indicar o nome da pessoa que serviria de intermediário o acusado então indicou o senhor Eduardo Luiz Eduardo Ferreira da Silva conforme depoimentos que transcrivi anteriormente segundo a DNA propaganda emitiu o cheque número 41 413170 destinado ao pagamento da vantagem indevida identificando como beneficiária a própria DNA a mesma técnica utilizada no caso de João Paulo Cunha terceiro a agência de publicidade informou então ao Banco Rural em Belo Horizonte que o dinheiro deveria ser disponibilizado no Rio de Janeiro e não em Belo Horizonte indicando informalmente o nome do portador o senhor Luiz Eduardo Ferreira da Silva quem receberia a quantia em espécie na boca do caixa quarto a agência do Banco Rural em Belo Horizonte enviou fax à agência do Rio de Janeiro informando que estava em poder do cheque da DNA propaganda no valor de 326.660 reais e autorizou o levantamento dos valores pelo senhor Luiz Eduardo Ferreira da Silva folha 735 a peça 87 volume 3 5 o senhor Cristiano Paz preencheu um documento em nome da DNA propaganda no qual justificou o saque em espécie como aspas pagamento a fornecedores indicando o nome do senhor Luiz Eduardo Ferreira da Silva como fornecedor documento que ficou arquivado em poder do banco rural para necessidade para eventual necessidade de apresentar aos órgãos de controle e mais uma vez a explicação dada por Pisolato aspas que em 15 de janeiro de 2004 salva em Guano recebeu um telefonema de Belo Horizonte eu vou deixar de ler isso aqui porque eu já li para proceder a essa leitura desse documento uma vez cito em seguida o depoimento do Luiz Eduardo que também já li há poucos minutos documento depoimento esse que se conclui com a informação do Luiz Eduardo de que Pisolato lhe emprestara 18 mil reais para comprar a casa e digo a operação assim como inúmeras outras realizadas a margem do sistema financeiro nacional pelo banco rural só foi descoberta quando foram decretadas as quebras de sigilo e as medidas de busca e apreensão nestes autos com todos esses mecanismos o senhor Pisolato ocultou a natureza a origem a movimentação localização e propriedade do montante de 326 mil 660 reais por ele recebidos em espécie em sua residência portanto as provas também são uníssimas unísonas no sentido da prática do crime de lavagem de dinheiro pelo réu Henrique Pisolato pela mesma operação de lavagem de dinheiro os réus Marcos Valério Cristiano Paz Amor Relebar serão julgados no próximo capítulo deste voto Luiz Buxiquem o procurador geral da república se manifestou pela absolvição do réu Luiz Buxiquem por falta de provas suficientes para a condenação a defesa do réu por seu turno requeriu a sua absolvição com base no artigo 386 preciso 4º do código de processo penal por aspa estar provado que o réu não concorreu para a infração penal no caso os indícios constantes da denúncia que autorizaram o seu recebimento pelo plenário dizem respeito apenas a afirmações do correu Henrique Pisolato segundo o qual o então ministro da secretaria de comunicação o senhor Luiz Buxiquem teria determinado a assinatura das notas técnicas para repasse de recursos a DNA nenhuma prova de fato corroborou ou auxiliou a aprovar que o senhor Luiz Buxiquem tenha se reunido com o senhor Luiz com o senhor Henrique Pisolato ou qualquer outro réu e o acusado Pisolato como já vimos alterou suas afirmações assim concluo que não há prova de que o senhor Luiz Buxiquem tenha participado dos fatos narrados na denúncia razão pela qual eu o absolvo nos termos do artigo 386 e ciso quinto do código de processo penal conclusão de todo o item 3 é a seguinte tendo em vista tudo o que foi exposto condeno o réu Henrique Pisolato pela prática dos crimes de peculato artigo 312 do código penal corrupção passiva artigo 317 do código penal e lavagem de dinheiro artigo primeiro inciso quinto da lei 9613 de 98 tudo isso narrado nos itens 3.2 da denúncia a e 3.3 a.1 a.2 e a.3 da denúncia condeno ainda os réus Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rolebar pela prática em coautoria dos crimes de peculato e corrupção passiva narrados nos itens 3 corrupção ativa sim perdão artigo 333 do código penal narrados nos itens 3.2 b e 3.3 c.1 e c.2 da inicial acusatória absorvo o réu Luiz Buxiquem com base no artigo 386 5 do código de processo penal como voto só para repetir excelência vossa excelência julga procedente a acusação para condenar o réu Henrique Pisolato por peculato pelos crimes de peculato corrupção passiva e lavagem de dinheiro o réu Cristiano Paz por corrupção ativa na companhia os réus Marcos Valério e Gênes os réus Cristiano Paz Marcos Valério Ramon Rolembar por corrupção ativa e peculato e peculato não condena por lavagem é não foram acusados acho que não foram acusados não foram acusados também eu vou conferir isso e vossa relator no espelicimento por gentileza só para concluir em relação ao peculato quanto ao réu Henrique Pisolato vossa excelência está enquadrando em um ou dois peculatos acho que é um só é um só é apenas essa quantia de 326 é 80 na verdade é tão bom e a questão da daqueles serviços que não teriam sido prestados é isso? mas com a sorte eu eu reformulo se for o caso nas próximas sessões nós podemos reformular a ata a pessoa uma imprecisão aqui a não vou ser no peculato quatro vezes aqui é porque ele contribuiu no peculato com relação a visanete e o bônus de volume isso além de ter recebido essa quantia de 300 ah não aqui já é corrupção sem querer criar polêmica agora absolutamente apenas até para que eu possa me esclarecer os peculatos tenham sido cometidos em concurso material e um deles com relação às antecipações é com fundamento na continuidade delitiva em base no artigo 71 é o que foi pedido não é? porque o peculato em relação às antecipações é envolve outras pessoas mas eu creio que na hora da dosmetria isso será esclarecido será esclarecido nós na hora da conclusão do voto de vossa excelência eu darei maiores precisões sobre são muitos itens 3.1 a .1 a .2 então eu preciso voltar e revisitar a quantos concursos vossa excelência deixa para a fase de dosimetria não é? sim a continuidade tudo isso vamos ter que examinar porque são vários convites bom enquanto ao Luiz Guxi quem vossa excelência o absolve por falta de provas exatamente muito bem é a proclamação parcial do do voto e eu vou suspender a sessão encerrar esta sessão para acolher o voto do eminente revisor pois não excelência não aí em seguida eu não não então fica esse o resultado que proclama nos termos em que o eminente relator proferiu a parte conclusiva do seu voto o resultado apenas houve o voto do relator não temos ainda resultado muito bem será será proclamada assim o voto do relator concluiu pela procedência da ação e e apenas em procedência em relação ao rei Luiz Guchiquem bem senhores ministros eu conforme anunciado recebi uma respeitável petição subscrita pelos eminentes advogados Márcio Tomás Bastos Arnaldo Malheiros Filho José Luiz Oliveira Lima Luiz Fernando Pacheco José Carlos Dias Antônio Carlos de Almeida Castro Pier 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 Pedro Otávio Botini e Rodrigo Otávio Pacheco a mais acho que são esses não de conteúdo múltiplo o tema central objeto da dessa petição é uma é a continuidade de uma irresignação não é quanto ao modo segmentado como estamos fazendo esse julgamento nessa fase de coleta de votos de omissão de votos dos senhores ministros a começar pelo ministro relator essa matéria eu tenho como vencida já discutimos sobre isso e não vemos em que o princípio da ampla defesa esteja conspurcado ou por qualquer forma quebrantado foi amplamente debatida essa matéria e o fato é que essa segmentação essa cisão entre o juízo de condenação no primeiro momento colhidos todos os votos e se confirmado a segunda fase correspondendo a dosimetria da pena em nada em nada absolutamente nada conspurca o devido processo legal ou diminui o âmbito da ampla defesa assegurada aos réus pela constituição e temos precedentes já fizemos isso em várias oportunidades e ainda este ano o eminente ministro Luiz Fux na de 4414 do estado de Alagoas proferiu um voto claro que não foi uma ação penal mas proferiu um voto fatiadamente segmentadamente parceladamente e mesmo no âmbito das ações penais eu cito a ação 516 de José Fuscalde Cecílio em que fizemos exatamente assim primeiro juízo de condenação que confirmado veio a ser seguido da dosimetria da pena da quantificação da pena então aplicada ao réu já previamente condenado a ministra Carmen Lúcia foi relatora da ação penal 396 Matando Nadam e fez do mesmo modo procedeu assim no caso Collor de Melo também o Supremo fez o voto segmentadamente e somente depois partindo para a segunda fase da dosimetria esse seccionamento é visto pela ex-presidente não foi condenado não foi condenado ele mesmo não foi condenado quando o tribunal absolveu o ex-presidente Collor o eminente ministro relator suscitou uma questão processual deveria o tribunal prosseguir no julgamento uma vez que a única razão de ser da competência penal originária era a presença do ex-vice-presidente mas o tribunal interpretando o próprio código de processo penal prosseguiu no julgamento e entendeu que continuava competente para apreciar o litígio penal em relação aos demais litos consórcios penais passivos que não dispunham de prioridade de foro e depois de proferido o juízo em alguns casos juízo absolutório em outros juízo condenatório ao final procedeu-se então a dosimetria da pena em relação aos que foram condenados perfeito não pretendo fazer dosimetria logo em seguida ao voto do ministro Levanovski dosimetria caso haja mesmo porque por causa daquele problema que eu já expliquei o ministro Marco Aurélio acho que continuidade deletiva e concurso material formal é matéria vencida portanto com todo o respeito eu queria dizer o seguinte são duas coisas distintas uma primeira é o fatiamento que a meu ver mas é matéria vencida preclusa que a meu ver ofende o artigo 135 não vou discutir estou acatando aquilo que o Blenard decidiu uma segunda questão nós podemos chamar de segmentação como vossa excelência muito bem agora denominou que é exatamente a separação entre o juízo de culpabilidade e a dosimetria da pena isso sim é habitualmente feito em esta corte pelo menos ao longo dos anos já dos seis anos que estou aqui então quero me manifestar no sentido de que embora entenda que o fatiamento é que aquela primeira a primeira separação da leitura do voto a metodologia do voto exatamente a estrutura formal do voto essa a meu ver não está compatível com o regimento mas é matéria vencida com relação a segunda segmentação a sua chamação de churras de culpabilidade essa cisão essa eu me ponho de acordo muito bem excelência outra até hoje nunca ainda não me manifestei sobre essa história do fatiamento embora a imprensa brasileira tenha atribuído a mim isso e aquilo no fim de semana eu acho que já expliquei eu disse a corte em sessão administrativa realizada no início de junho quando nós discutimos o cronograma que faria o julgamento por capítulos então esta é uma polêmica inexistente a meu ver não tem nenhuma razão de ser é me parece falta de assunto o que eu quero saber é o seguinte está claro o que eu disse é eu gostaria que vossa excelência complementasse quanto ao rito do julgamento e da manifestação do voto de vossa excelência vossa excelência vai seguir a estrutura formal da denúncia agora nós enfrentamos o capítulo de número 3 vossa excelência enfrentará o 4 saltará para o 5 porque por razão lógica então senhores advogados ficam previamente avisados de que teremos o enfrentamento do capítulo de número 5 da denúncia e na sequência volta 6 7 8 está anotado está anotado sua excelência o ministro relator enfrentará agora o capítulo de número 4 da denúncia 5 5 número 5 salta do 3 para o 5 por que salta do 3 para o 5 há uma lógica interna nisso o capítulo 3 se suscitam melhor o capítulo 3 tratou de desvio de recursos da câmara dos deputados e do banco do Brasil o capítulo 5 cuida de empréstimos de eventual cripto a questão bancária há uma lógica maior há um nexo do que é do 3 e do 4 e depois vossa excelência retorna para o 4 e aí segue 6 7 vai seguindo muito bem os senhores advogados ficam portanto avisados os senhores ministros também a partir do NEC eu gostaria de ter a palavra pois não presidente vimos na tarde de hoje que o fatiamento não tinha largueza que imaginamos já que pelo menos eu comparecia seguro de que eu veria o revisor teríamos portanto a prolação de voto pelo revisor quanto ao critério de chegar-se a condenação a condenação no primeiro passo sem pena já isso surge uma incongruência eu peço vênia para apontar que o pronunciamento o pronunciamento de cada qual deve ser conjunto presentes as diversas imputações e no sentido da absolvição ou da condenação sendo que assentada a condenação terciar necessariamente a imposição de pena na petição distribuída se traça um paralelo um paralelo com uma outra situação jurídica em que se tem a dualidade mas há uma razão de ser e nada surge sem uma causa essa dualidade decorre das atribuições em que os jurados tem certa atribuição e depois que deliberam aí sim o presidente do tribunal do júri parte para a dosimetria da pena presidente na petição também se alude a distribuição do voto a distribuição prévia do voto pelo relator antes de lido evidentemente a distribuição não pode alcançar as partes se por acaso se entregou um envelope a parte acusadora isso a meu ver decorreu de um equívoco quanto a distribuição de memorial ofertado nada esse conteúdo eu queria enfrentar exatamente para ver se conto quem sabe com o beneplasto de vossa excelência os demais conteúdos da petição eu gostaria de anunciar mas vossa excelência pode se encerrando se eu pedi a palavra eu receio de que inclusive apagassem as coisas na verdade vossa excelência está certo há mais conteúdos eu estava enfrentando um por um um deles é isso uma queixa uma reclamação de que o órgão do ministério público recebeu o conteúdo do voto do relator há um equívoco sua excelência o procurador geral da república não teve acesso ao conteúdo do voto do relator por antecipação se talvez fosse importante ele saltar aqui no que o eminente o procurador geral já esclareceu hoje evidentemente não lhe foi entregue nada e na sentada anterior chegou-lhe às mãos um envelope que ele não abriu permaneceu intacto em suas mãos e nem sabe exatamente o seu conteúdo outro pedido é quanto acessibilidade franca dos advogados ao memorial distribuído complementarmente pelo eminente procurador-geral da república aí nós vamos indeferir porque o memorial aí a recíproca deveria ser a defesa também encaminhando ao estado acusador aos memoriais o memorial diz o ministro Sérgio de Mello não é peça processual não é juntado aos autos não não é em si mesmo prova nenhuma não se faz acompanhar de prova válida e disse certo afeito o ministro Toffoli e não enseja não abre não rende ensejo ao contraditório de sorte que esse pedido lamentavelmente não pode ser deferido e finalmente os eminentes advogados reclamam da segundo eles de uma incongruência na cisão não é do voto no primeiro momento apenas o juízo de condenação depois a dosimetria da pena segundo eles se dará uma nova cisão entre o veredito e a sentença mas vamos convir o voto de um relator não é uma decisão é uma proposta de decisão a decisão é colegiada o acordo sim é que consubstancia uma decisão o relator com seu voto propõe uma decisão simplesmente mesmo mesmo não substancia-se na formal publicação do acordo o acordo perfeito a unidade do julgamento se expressa com a publicação do acordo este sim expressional da vontade decisória do estado ou seja a vontade decisória do estado não se manifesta no voto do relator e sim no acordo na decisão colegiada na verdade são esse julgamento é imputável juridicamente ao Supremo Tribunal Federal e ele decorre precisamente da coalescência dos diversos votos que serão conferidos perfeito excelência tanto o voto do relator não expressa em si a palavra final do tribunal que o próprio relator poderá mudar de ponto de vista sobre um determinado tópico após o voto do revisor ou de qualquer outro ministro aliás o ministro Lewandowski também observava isso ainda há pouco conversando conosco tanto pode haver mudança do voto por forma parcial como até radical um juízo de condenação pode se transmutar no juízo ao final no juízo de absolvição senhores advogados eram os esclarecimentos que tinha que prestar com um indeferimento explícito com toda toda a vênia e eu anuncio presidente por excelência me devolveria a palavra devolvo a palavra com muito gosto ao eminente ministro Marco Aurélio presidente faço justiça às partes faço justiça principalmente ao estado acusador e aos profissionais da advocacia que implementam a defesa técnica a petição ela trouxe aspectos da maior valia para elucidar-se certas situações e agora depois da palavra do ministro relator reconheço que ela desagou pelo menos no afastamento da surpresa quanto a metodologia ao ferir-se ou ao ferir sua excelência os diversos tópicos da imputação do ministério público era o registro que queria fazer e saberemos portanto o que ouviremos na próxima sessão da quarta-feira perfeito a menos que se queira diminuir ainda mais o fatiamento como houve protocolo das duas petições 42 083 e 42 117 os esclarecimentos e o indiferimento alcançam as duas petições eu anuncio alguém pediu a palavra eu sou presidente pois não eu 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 meu voto está em elaboração desde abril do ano passado e não inova em absolutamente nada porque esse método foi utilizado em 2007 por ocasião do recebimento da denúncia e o que me levou me conduziu a adotar essa essa metodologia foi pura e simplesmente a preocupação com a clareza e com a compreensão de todos porque a meu ver se eu tivesse que ler mil e duzentas páginas depois o regulamento revisou mais mil e trezentas páginas ao final ninguém se lembraria de absolutamente nada daí essa metodologia dissipar passo a passo espero ter sido bastante claro hoje embora o voto tenha sido muito demorado muito bem então retomaremos o julgamento da causa na próxima quarta-feira com o voto de sua excelência Ricardo Lewandowski revisou da ação penal 470 a deliberação do colegiado relativamente as petições ou a petição eu ouço o colegiado pergunte se há alguma divergência do colegiado então eu peço venha eu peço a vossa excelência conseguir o meu voto quanto ao conglobamento relativamente a votação por cada qual dos integrantes do tribunal entendo que o julgamento deve ser conjunto quanto a problemática também da extensão do voto no caso de o integrante concluir pela condenação devendo fixar a pena e eu penso que é só presidente muito bem só no tocante a esses dois aspectos faremos o registro que ficou bem esclarecida a problemática da entrega do voto entrega que ocorreu só aos integrantes do tribunal com ciência destes será feito o registro excelência eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão por aqui por aqui vai ficando esta edição obrigado por estar conosco e continue aqui na TV Justiça a TV Justiça a TV Justiça Obrigado.